Boa tarde, pessoal. Então, hoje vamos trabalhar sobre o tema autoavaliação, numa perspectiva de a gente discutir um pouquinho em questão de conceitos, sua importância para a melhoria da qualidade e como é que a gente pode estar organizando esse momento de planejamento, esse momento de discussão, de identificação, de seleção, de priorização dos problemas relacionados à organização do processo de trabalho e atenção básica, para a gente buscar construir a matriz de intervenção. Bom, lembro que hoje a gente vai enfocar a discussão da parte relacionada à equipe de atenção básica. Teremos um workshop amanhã, como a Camila colocou, sobre os padrões de qualidade da saúde bucal e um imposto superior sobre o NAD. Bom, vamos lá. Primeiro, o que seria a gente pensar na melhoria da qualidade como um processo contínuo? Então, o que é dizer? Bom, o que é o PEMAC? O que é inserir o AMAC no nosso processo de trabalho? Primeiro, é entender que é um processo que continua. Então, muitas equips começaram o primeiro ciclo de autoavaliação em 2012, outros estão incluindo e começando o processo esse ano, né? Então, não é uma nova, não é um novo processo, e sim uma continuação do processo que começou o ano passado. Então, existem pontos importantes que a gente vai estar discutindo aqui que não precisa ficar retrabalhando a matriz de intervenção, né? Ficar retrabalhando a estratégia que pensou o ano passado, mudando ações que deram certo e levaram uma boa avaliação. Então, o que a gente vai fazer é aproveitar o que de bom o ano passado e trazer para esse ano. Então, tem alguns problemas relacionados com troca de gestão, né? Alguns profissionais foram desligados, mas existem alguns profissionais que participaram desse processo no ano passado, que é importante estar resgatando eles para eles ajudarem nessa condição desse ano. Então, como a gente pode perceber, o PEMAC tem três grandes eixos, né? Então, teve o processo de adesão, de contratualização e recontratualização que vocês já finalizaram. Agora, a gente entra no processo de planejamento e desenvolvimento. O que que contempla essa segunda etapa, né? Esse grande eixo do PEMAC, que é o que a gente denomina desenvolvimento. Então, contempla a gente fazer a autoavaliação, né? Então, é um processo coletivo, realizado na equipe, com apoio da gestão, certo? A partir dessa autoavaliação, eu vou estar identificando quais são os problemas prioritários que eu vou trabalhar esse ano, vou buscar apoio, né? Então, apoio institucional da gestão municipal, da gestão estadual, do Telesaúde, do Ministério e outras ferramentas que estão disponíveis para a equipe para conduzir esse processo. E vou estar elencando, né? Temas que a equipe considera relevante para a qualificação do processo, que são temas que representam alguma fragilidade, né? De uma categoria, de repente. Ah, tenho intenção de implantar o acolhimento. Bom, o conceito de acolhimento é bem compreendido pela equipe? É, às vezes, não é, às vezes... Bom, o que que eu faço? Preciso traçar uma estratégia de educação permanente para mim poder estar, então, trabalhando esse conceito com a equipe. Que alternativas eu posso buscar? Posso buscar reunião de equipe? Posso buscar teleconsultoria? Posso buscar minicurso? Posso buscar discussão de texto junto com os membros? Então, as estratégias de educação permanente, elas também devem ser contempladas na matriz de intervenção, como a gente vai discutir em seguida. Então, hoje vamos focar, então, no momento de autoavaliação. Então, o que que é a gente trabalhar dentro do ciclo, né? Dentro do programa de melhoria da qualidade e do acesso, esse momento de autoavaliação. Então, o processo de autoavaliação, né? É um processo que contempla a autoavaliação do módulo gestão, e aí, quando eu falo módulo gestão, contempla gestão municipal, gestão da atenção básica, gestão da unidade de saúde, e contempla a dimensão equipe. Então, eu fazer a autoavaliação, eu ter um instrumento avaliativo, né? Que vai induzir uma análise crítica sobre a organização da atenção básica, e os processos de trabalho das equipes relacionadas, né? Então, esse processo de autoavaliação, ele tem que ser comprometido com a melhoria da qualidade, né? Ele vai ajudar a potencializar todas as outras etapas da fase de desenvolvimento do PEMAC. É uma estratégia que vai ajudar a identificar quais são as necessidades, né? Quais são as medidas de intervenção que eu preciso propor para poder transformar a minha realidade, e também está identificando quais são as necessidades que a equipe tem em relação ao tema. Então, bom, a equipe, ela precisa de alguma intervenção educativa para poder implementar essa ação? Ela precisa de um apoio, né, da gestão, ou um apoio da equipe do NASF, ou um apoio externo para poder implementar aquela estratégia que ela elencou? E, nesse sentido, né, a autoavaliação, ela não deve ser considerada uma etapa de pouca relevância. Então, a autoavaliação, ela é o ponto inicial, né, esse diagnóstico inicial da realidade que a nossa equipe, ela está inserida, para mim poder, então, planejar as ações de curto, as ações de médio, as ações de longo prazo, as ações que precisam de implementação de recurso financeiro e humano, para mim poder estar, então, transformando essa realidade e trazendo satisfação para o usuário. Então, o instrumento de autoavaliação, ele é um norte, né, que traz as diretrizes que o Ministério da Saúde entende importante para consolidar o modelo de atenção básica dentro de um conceito de saúde ampliada, né, é um instrumento, é um espaço, né, coletivo que vai ajudar com que os membros da equipe de gestão consigam fazer essa malicicrítica do processo de trabalho, ele vai ser um momento de promover reflexão em relação a quebras de resistências, compartilhamento de diferentes visões, mediação de conflito, pactuação e compromisso. Então, a autoavaliação não é um momento de discórdia, né, então, é um momento de cada um colocar a sua percepção em relação àquele indicador de saúde. Então, o que a gente vai ver hoje aqui é que é um processo individual, né, mas dentro de um contexto coletivo. O que isso quer dizer? É que eu tenho a minha visão em relação à organização de uma reunião de equipe. A enfermeira tem uma outra visão sobre a questão da organização da equipe. O médico tem uma outra percepção e essa percepção em relação àquele processo, ela pode incindir um juízo de valor, né, uma nota diferenciada. Então, eu preciso criar estratégias para que eu consiga contemplar a opinião de todos e a variação das notas, né, contempladas nesse momento. Bom, além disso, né, além de ser um momento de reflexão individual e compartilhamento de ideias coletivas, né, é um momento também que eu vou conseguir fortalecer interação, parceria com outros profissionais, além dos profissionais da saúde da família. Então, vou poder interagir de uma forma estratégica com o profissional do NASP, numa perspectiva de apoio matricial, numa perspectiva de discutir caso, de pensar as diferentes formas que eu posso abordar aquele usuário, né, não só apenas pensando na lógica biomédica, vou conseguir fortalecer a interação entre saúde da família e saúde bucal, né, a relação com as especialidades e a relação com o centro de especialidade odontológica. Então, ele vai proporcionar esse espaço participativo, de planejamento, de corresponsabilidade, né, de parceria, de negociação, né, de mediação de conflito, numa perspectiva de estar descentralizando o poder, né. Então, essa descentralização do poder não quer dizer que todo mundo vai estar mandando ou todo mundo vai fazer conforme acha, mas não. Mas é esse momento de que a gestão, ela, junto com a equipe, ela consegue decidir o que é de melhor para aquela realidade. Bom, então, primeiro passo. Como é que a gente, então, vai organizar esse momento de autoavaliação, né? Ah, é um serviço extra, né? É uma outra reunião? O que é esse momento de autoavaliação? Então, esse momento de autoavaliação, primeiro passo é conhecer o Instrumento AMAC, é o que vocês estão fazendo hoje aqui. Então, estar participando dessa webconferência para saber o que é o Instrumento de Autoavaliação de Melhoria do Acesso da Qualidade, é a primeira etapa, né, para se começar a fazer a autoavaliação. Então, primeira coisa, o que é esse instrumento? Então, esse instrumento é um instrumento de autoavaliação que foi criado a partir do antigo instrumento AMQ, né, ele reflete as diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde para melhoria do acesso da qualidade, né? Então, ah, por que eu não uso o AMQ e vou usar o AMAC? Porque o AMQ, ele traz toda a atualização, né, da Política Nacional de Atenção Básica de 2011 e as legislações vigentes até então que regulamentam a área da atenção básica e também é um instrumento que vem incentivar, né, essa cultura de autoavaliação no serviço. Bom, então, para quem ainda não baixou o instrumento de autoavaliação, eu deixei o link na webconferência, né, então, o AMQ, o AMAC, ele tem duas versões, tem a versão de 2012 e a versão de 2013, esse link é a versão de 2013. Bom, primeira pergunta que pode surgir sobre isso. Eu fiz, a equipe pode, pensa assim, bom, eu já fiz o processo de autoavaliação antes de que o AMAC 2013 foi lançado. Nós temos algumas equipes, né, que já fizeram esse processo de autoavaliação orientado pelas teleconsultorias do Telesaúde já lá em março. Por quê? Porque já estava um processo de movimento, né, de construção, de elaboração da matriz de intervenção no ano passado e já adiantaram esse processo. Bom, preciso refazer a autoavaliação utilizando o instrumento de 2013? Necessariamente não, né, então, o Ministério, ele deixa claro que você deve utilizar um instrumento de autoavaliação. Pode ser o de 2012, pode ser o de 2013, pode ser um instrumento próprio elaborado pelo próprio município. O que a gente recomenda aqui? Bom, já que o instrumento de 2013, ele vem mais atualizado que 2012, né, ele traz todos os indicadores agora da saúde bucal, separados da saúde da família, o que que a equipe, o que que eu oriento a equipe a fazer? É, pareiem os dois instrumentos, grande parte dos indicadores não mudaram, alguns foram melhorados, outros foram retirados, foram substituídos, e refaçam esse processo de autoavaliação só daqueles indicadores que não estavam contemplados em 2013, em 2012, desculpa. Então, é uma estratégia que pode ser feita perfeitamente, tá? Então, não se deixa o que já foi, não se perde o que já foi feito, mas só se atualiza. Então, quem fez de 2012, certo? Marca uma próxima reunião, vê os indicadores que não foram contemplados lá na autoavaliação, no instrumento de 2012, e refaz, complementa essa autoavaliação, tá? E, em relação à saúde bucal, a gente vai ter a web amanhã, né? Então, o ano passado, o que que também mudou? Ano passado, os indicadores da saúde bucal, e alguns indicadores relacionados ao trabalho da Donat, eles estavam contemplados num instrumento só, certo? Esse ano, os instrumentos, eles estão separados. Então, se vocês pegarem a MAC 2013, vocês vão ver que a parte, a primeira parte, é a equipe de saúde da família. A segunda parte, é a equipe de saúde bucal. Então, a Manuela vai explicar amanhã a parte da saúde bucal. Então, em relação à saúde bucal, eu recomendo que faça a autoavaliação pelo instrumento 2013, tá? Bom, em relação às unidades de análise, o que que mudou do ano passado para esse ano? Então, as unidades de análise, em relação à gestão, permanecem as mesmas. Gestão municipal, gestão da atenção básica, gestão da unidade básica. Então, é o conjunto de subdimensões que compete a responsabilidade da gestão, estar conduzindo a autoavaliação desses indicadores. A unidade, equipe de atenção básica, ela está contemplada no instrumento de saúde da família, que já está publicado, que é o 2013. O instrumento de saúde bucal, que já está publicado junto com o instrumento 2013. E o instrumento da equipe do NAS, que é um documento à parte, que foi publicado nas últimas semanas, tá? Então, são... Esse ano, diferente do ano passado, ano passado a gente fez dois movimentos. Esse ano a gente vai fazer um movimento da gestão e um movimento de autoavaliação específico da saúde da família, específico da saúde bucal, específico do NAS. Bom, primeira coisa. Então, quer dizer que cada um, cada equipe se fecha na sua casinha e faz sozinho e não compartilha? Não. Todo mundo faz junto, né? Então, vai fazer a da gestão, o que eu recomendo? Que a gestão organize a reunião de autoavaliação do módulo da gestão e convide um representante da saúde da família, um representante da saúde bucal, um representante do NAS. Pra quê? Pra poder ter o reflexo também dos profissionais da ponta pra poder estar pensando na matriz de intervenção da gestão. Pra que a gestão não fique uma matriz de intervenção totalmente longe da realidade da equipe. Vou fazer a autoavaliação da saúde da família? Vou. Convido um representante da saúde bucal, um representante do NAS. Vou fazer a avaliação da saúde bucal? Convido um representante da saúde da família e um do NAS. Vou fazer a do NAS? Convido um da saúde da família e outro do NAS. Então, trazer as pessoas que estão ligadas diretamente e as pessoas que estão ligadas indiretamente. Então, é dessa forma que é importante estar trabalhando esse processo de autoavaliação. Bom, então, como eu tinha falado, a MAC, ela está estruturada, né? O da atenção básica em duas grandes dimensões. Unidade de análise, gestão, unidade de análise, atenção básica. Quatro dimensões. Então, dimensão, gestão municipal, compete ao secretário. Gestão da atenção básica, compete coordenar, o coordenador da atenção básica. Da equipe, a dimensão, unidade básica de saúde e a unidade de educação permanente, processo de trabalho e a atenção integral à saúde, que compete à equipe de atenção básica, né? E aí, a gente tem as subdimensões. Então, cada subdimensão, ela vai ter um número de indicadores. Vamos pegar um exemplo. As subdimensões K, eu tenho 14 padrões. A subunidade, atenção à saúde, eu vou ter 35 indicadores. A participação comunitária, eu tenho quatro indicadores. E o do programa Saúde na Escola, que é a parte nova que foi inserida no programa, eu tenho quatro indicadores. Então, o conjunto de indicadores, ele vai trazer a pontuação, né? Se a equipe está satisfatória, insatisfatória, regular, né? Ou muito satisfatória em relação a essa autoavaliação. Bom, o que é importante também é o saber em relação ao instrumento, né? Ainda a gente está estudando o instrumento, reconhecendo o instrumento. Esse instrumento, ele está organizado da seguinte forma. Eu tenho um quadrinho que tem um número, que é o número do padrão, certo? Um segundo quadro, eu tenho a descrição do padrão. Então, vamos pegar o exemplo. Então, o número do padrão, eu tenho o padrão 4.14. Descrição do padrão, é o que que é a afirmação, né? Acerca da qualidade que se espera. Então, a reunião de equipe realizada periodicamente. Bom, do lado da descrição do padrão, eu vou ter a escala numérica, que é o grau de adequação do padrão à situação analisada. Diferente do ano passado, né? Esse ano eu tenho... Não, é isso. Não é diferente do ano passado. O ano passado também era de 0 a 10, desculpa. Diferente do AMAC, né? Do AMQ, que era sim e não. O AMAC, ele traz a escala de 0 a 10. E embaixo, é a descrição do padrão de qualidade. Então, essa explicação, esse detalhamento de o que que se espera de uma reunião periódica. Então, o que que se espera de uma reunião periódica? Que ela aconteça semanal ou quinzenal, tenha o envolvimento de toda a equipe, possa ser discutido questões clínicas e questões de processo de trabalho, tenha a interação das diferentes equipes multidisciplinar e que ela tenha uma duração de 2 horas semanal ou 2 horas quinzenal. Então, se eu consigo contemplar todos esses quesitos, eu tenho 10. Se eu consigo fazer uma reunião, né? Nunca fiz reunião. É 0. Bom, eu faço uma reunião, mas eu estou conseguindo fazer uma reunião de 1 hora, 2 vezes por semana. Olha, bom, 50%, eu dou nota 5. Só que vai ter diferentes percepções dessa reunião. Então, é assim, não precisa se... Nesse momento, é importante que a equipe, ela deixe livre para cada membro dar a sua nota sem ser criticado. Então, a orientação que eu venho dando nas teleconsultorias é que entreguem, imprimam um instrumento, a parte de competência da equipe. Então, a parte da competência da equipe é do ponto H ao ponto N. Então, da subdimensão H até a subdimensão N é de responsabilidade da equipe da atenção básica estar fazendo a autoavaliação. Bom, o que eu faço? Imprimo um bloco de questões para cada membro da minha equipe, convoco uma reunião de equipe, certo? E vou pedir que cada um acompanhe a leitura do padrão. Então, nessa reunião, eleja uma pessoa que vai ser o coordenador da reunião. Então, necessariamente, não precisa ser o coordenador da unidade, pode ser uma pessoa eleita entre a equipe, de uma forma democrática, não dedocrática. Então, essa pessoa vai ler o padrão, ler o detalhamento e vai pedir para os membros da reunião darem a nota. Bom, o que acontece? Um vai dar um, outro vai dar dois, outro vai dar três, outro vai dar dez. Não importa, é a minha percepção sobre aquele processo de trabalho ali. Soma, pega a nota de todo mundo, soma, ah, tenho dez participantes na equipe? Dez, naquela reunião, dez. Então, tá, soma tudo, divide por dez, ah, tá aqui. A média desse padrão foi oito, contemplou a opinião de todo mundo. Não cria briga, não cria rivalidade, não cria antipatia, não tem julgamento, ah, você deu nota muito baixa porque você não trabalha envolvido com isso, ou você deu nota alta e assim sucessivamente. Então, a gente evita um pouco essas brigas que podem estar acontecendo. Então, esses padrões, eles vão refletir os princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, refletem os objetivos centrais do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade, elas, é capaz de ajudar a fazer essa reflexão sobre a responsabilidade no que refere na organização da prática, né, do trabalho de todas as pessoas envolvidas com o objetivo de promover o acesso e a oferta de um atendimento de qualidade e também está estimulando mudanças efetivas, gerando satisfação para o usuário. Bom, como é que a gente faz isso? Então, como é que eu vou atribuir a nota? Um instrumento, ele não traz uma ideia fixa de pontuação, tá? Mas o que eu tentei trazer aqui para vocês? Mais ou menos uma orientação do que poderia ser considerado muito satisfatório, satisfatório, regular, insatisfatório e muito insatisfatório. E uma sugestão de o que eu me preocupo para colocar na matriz de intervenção e o que eu vou esperar, né, para resolver os problemas para depois estar implementando, pensando em inovação e melhorando cada vez esses padrões. Então, eu posso considerar assim, de 8 a 10 é um padrão muito satisfatório. De 6 a 8, um padrão satisfatório. De 4 a 6, um padrão regular. De 2 a 4, insatisfatório. Abaixo de 2, muito insatisfatório. Tá, mas o que é muito satisfatório? É não fazer. Ah, mas eu não faço, mas a gente, dentro do não fazer, eu faço um itemzinho. Bom, esse item, ele traz alguma diferença? Traz, então tá. Se faz alguma coisa, não dá zero, dá 1. Não quer ser muito regular, não dá zero, dá 1. Bom, qual é a diferença do muito satisfatório e 8 e 10? 10 e 100%. A minha meta é acompanhar 80% das gestantes. Acompanhou 80% das gestantes no ano passado? Acompanhou 100%. Ah, não acompanhou? Foi mais ou menos? Ah, mas deu para ter um bom acompanhamento dela? É 8, é 9, então é a percepção da pessoa naquele momento. Tá? Outra coisa que é importante estudar também no AMAC, é os indicadores de desempenho. Então, o que é um indicador de desempenho? Qual é a diferença de indicador de desempenho e o indicador de monitoramento? O indicador de monitoramento é aquele que eu acompanho todo mundo. É o dado que eu tenho que registrar lá no SEAB todo mês. Não posso falhar. Então, eu estou monitorando o número de gestantes que eu cadastrei, estou acompanhando, o número de consultas, o número de pesagem, medida de criança, o número de crianças sobrepeso, o número de crianças baixo peso. Então, todos os itens que devem ser acompanhados na produtividade mensal da equipe, são considerados indicadores de monitoramento. Eu tenho que monitorar para sinalizar alguma coisa se está certa ou está errada. Bom, dentro desses indicadores, o Ministério, este ano, destacou 8 indicadores para a saúde da família e 4 indicadores para a saúde bucal, tá? Então, o que o Ministério fez? O ano passado, nós tínhamos em torno de 43, 46 indicadores entre de desempenho e de monitoramento, certo? Então, tinha muita coisa e a gente acabou ficando um pouco sem foco e não sabia para onde... A gente acabou... Aquela situação atirava para tudo quanto é canto, né? E não tinha um foco para saber a prioridade. Então, esse ano, o Ministério, ele trouxe algumas prioridades. E quais foram as prioridades? Saúde da mulher, saúde da criança e doenças crônicas. Então, o que a avaliação externa vai querer saber? O que vocês evoluíram? Então, fizemos a autoavaliação esse mês. Vamos supor que vocês viram que vocês têm uma proporção de gestantes fazendo pré-natal de 10 gestantes. E lá no SEAB, tem cadastrado 20 gestantes. Bom, estão com 50% de acompanhamento. O que a equipe fez de hoje até final do ano, né? Quais são as estratégias que ele fez? Se ele conseguiu aumentar ou não? Bom, consegui captar, fiz uma busca ativa, consegui captar mais 4 gestantes. Ok, então, no final do ano, eu consegui ficar com um número maior do que eu comecei. Isso é a avaliação, né? Ou é o desempenho que a equipe teve do momento que ela fez a autoavaliação e até o momento que ela está sendo avaliada externamente. Então, esse intervalo que sofre a intervenção da equipe, eu vou considerar o desempenho da equipe para poder modificar aquela realidade. Como é que eu vejo, como é que eu sei de que forma que eu vou poder transformar esses indicadores? Então, o manual instrutivo de 2012, que a gente pode depois pedir para a Camila deixar lá no portal, junto com a web, ele tem a ficha de qualificação de todos os indicadores. Esse documento não está no AMAC 2013. Então, é importante que vocês resgatem esse manual instrutivo, o anexo 1 de 2012. Lá ele tem todas as fichas de qualificação do indicador. Então, lá eu tenho o nome do indicador, eu tenho o conceito, eu tenho o método de cálculo, eu tenho o exemplo do cálculo, eu tenho a fonte, a periodicidade, né? Então, esses indicadores que são prioritários, eles são, todos eles, de periodicidade mensal. Quais são as limitações? Vamos supor um exemplo. Se eu pegar o acompanhamento de hipertensos e diabéticos, qual que é o intervalo, a média de acompanhamento nacional? Eu tenho de 63% até 79% entre os municípios do número de hipertensos sendo acompanhados. O ministério, ele preconiza que é interessante que as equipes consigam acompanhar dos hipertensos cadastrados 80% dessas pessoas. Em relação ao diabético, ela preconiza que é importante que seja acompanhado 65% dos diabéticos cadastrados. Então, ali nesse instrumento, nessa ficha de qualificação, ele também traz algumas sugestões de ações que podem ser promovidas para melhorar esse indicador. Então, busca ativa, campanha, vocês podem fazer, de repente, um rastreamento a cada dois anos para buscar as pessoas que estão com pressão arterial abaixo do normal ou acima da normalidade para pensar estratégias de intervenção, tá? Bom, isso é uma coisa que vai sair no manual instrutivo de 2013. Esse ano, o ministério, ele trouxe uma classificação dos padrões. Ele vai estar dando uma orientação de quais são os indicadores obrigatórios, essenciais e estratégicos. Então, dentro dessa classificação, o que é um padrão que é importante? Que ele pode ser considerado um padrão obrigatório. Que a ausência desse padrão possa vir a desvincular a equipe do programa após a alta avaliação. Então, é importante a alimentação do sistema de informação, CIAB e ESUS. É importante lembrar que os municípios que estiverem fazendo o movimento de inserção do ESUS no município, eles já saem com 10% a mais da nota final. Então, não quer dizer que eu tenha que ter instalado em todos os indenários. Quer dizer que eu tenho que estar iniciando o processo. Então, nesse meio termo, entre esse ano e 2014, que vai virar a substituição do sistema, a gente vai ter que fazer alimentação no CIAB e no ESUS. Mas isso pontua para a gente poder estar aprimorando o sistema. A questão das sinalizações internas e externas são questões que já foram cobradas no ano passado e esse ano ela vai ser redobrada. Vamos por indicadores que a gente pode considerar essenciais. São indicadores que podem fazer com que a equipe ganhe ponto pela realização. Então, planejamento de ação, agenda semanal pactuada com os profissionais, uso de mapa do território, realização do acolhimento de demanda espontânea, organização do protocolo e entre outras ações que só pelo fato da implementação a gente ganha ponto. Bom, então, isso é um panorama geral dos pontos importantes que cada equipe deve, depois dessa web, pegar o instrumento de autoavaliação e estudar, tá? Para vocês conseguirem, então, desenvolver esse processo de autoavaliação e utilizar o instrumento como um processo de educação permanente. Então, como é que eu vou, então, identificar e priorizar os problemas utilizando a matriz de intervenção? Primeira coisa é a gente saber aonde que a gente quer chegar, certo? Então, esse slide foi utilizado pela Prefeitura de Florianópolis, né? É do material deles lá, para poder, de uma forma didática, mostrar onde estamos e aonde queremos chegar. Então, o primeiro passo é o AMAC, certo? Então, é onde eu vou identificar os meus problemas. Onde eu quero chegar é a melhoria do acesso à qualidade e satisfação do usuário. A minha matriz de intervenção vai ser o percurso onde eu vou estar percorrendo para mim poder sair de onde eu estou aonde eu quero chegar, certo? Então, o que é um problema? O problema é aquilo que vai fazer com que eu não consiga alcançar a minha imagem objetivo. A imagem objetivo é o ideal, certo? Também, o meu ideal pode ser, não precisa ser o real. Então, é aonde eu quero chegar daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos. E a identificação, seleção e apresentação do problema, ela é um momento coletivo de construção para alcançar um objetivo comum da equipe, tá? Então, esse momento de autoavaliação, ele vai ajudar, né? Na reconhecimento do conflito, na gestão participativa, em aceitar as diferentes explicações de um problema, reconhecer a realidade como não bem definida e ela não é certa. Então, o que acontece hoje pode não acontecer amanhã, certo? E aí, eu trago um exemplo de como fazer esse processo. Então, vocês podem fazer em uma reunião única de quatro horas. Então, fecha a reunião do mês de quatro horas e faça o momento. De autoavaliação e identificação, já seleciono e priorizo os problemas. As equipes que não têm reunião de quatro horas, pode pegar duas reuniões de equipe de duas horas. Então, a primeira reunião vai trabalhar com, faz a autoavaliação e identifica. Então, a minha sugestão é, distribui instrumentos de autoavaliação, faz o processo de autoavaliação, registra em ata, lista de presença, e aí, nessa primeira reunião, vocês vão sair com os indicadores que tiraram nota abaixo de 7,5, que é todos aqueles que estão de regular a insatisfatório. Não precisa pensar nesse primeiro momento, assim, meu Deus, tem muito indicador, não vou conseguir, não. Pode ter 50 indicadores, dos 77, vocês podem chegar com 50 indicadores abaixo de 7,5. Esse é o primeiro momento. Identifique quais são os problemas que estão abaixo da média. O segundo momento é o tempo que vocês vão estar, então, selecionando e priorizando. Então, a primeira coisa para priorizar o problema, peguem aqueles 50 indicadores que tiveram abaixo da nota e façam uma avaliação bem objetiva. É um problema frequente? Ele é considerado importante? Tem recurso para a gente fazer sozinho a melhoria da qualidade? Tem e não tem. Se não tem recurso, tem que contratar e tem que comprar alguma coisa, separa ele. Peguem o conjunto de indicadores que vocês têm governabilidade de fazer sozinho, sem ter que bater no primeiro momento, ter que ir lá na sala do secretário e pedir recurso para poder implementar. Então, objetivamente, vê o que tem de governabilidade. Bom, separou o que tem governabilidade e o que não tem governabilidade, pega os que tem governabilidade e vamos pegar que tem 20. Ficou 20 indicadores ali. Dá para executar? Não dá para executar tudo. O que a gente vai fazer? Vai tentar priorizar de 7 a 10 indicadores. De que forma? Vendo quem é mais urgente, quem é mais frequente, o que vai gerar mais satisfação para vocês e para o usuário. Façam o mesmo critério de nota. Dê nota de novo. E aí, vocês podem botar assim, de 0 a 4. 0 não tem muita urgência, 4 muito urgente, 2 no meio termo. O indicador que tiver maior pontuação é o primeiro indicador que vocês vão priorizar. Façam uma lista do maior para o menor, priorizem os 10 primeiros. Esses 10 primeiros é que vocês vão, então, construir a matriz de intervenção, que é o terceiro momento. Então, quem tem reunião de 4 horas, vão ter 2 reuniões. Quem tem reunião de 2 horas, vão ter 4 ou 3 reuniões. Então, o momento de construção da matriz de intervenção vai ser o momento que vocês vão ter os padrões priorizados, vocês vão estar elaborando as metas, vão trabalhar as estratégias, a gente vai ver os recursos e a gente vai estabelecer prazo e mecanismo nesses indicadores que tiveram nota abaixo de 7,5 e aqueles principais que a gente elegeu. Levem em consideração os indicadores de desempenho. Então, priorizem também as três áreas que são prioridades para o desenvolvimento, que é mulher, criança e doenças crônicas. Bom, o que significa, então, cada coluna da matriz de intervenção? Primeira coluna é a estratégia que vocês querem fazer, então, é a ação que vocês querem fazer. Usem verbos diretos, né? Então, evitem fomentar, discutir, refletir. Não, é fazer, organizar, criar, elaborar. Então, verbos, um verbo para cada ação e verbos diretos. A segunda coluna, que é a atividade que vai ser desenvolvida, é o como vocês vão fazer. Então, vou organizar a demanda espontânea. Ok, o que eu vou fazer, quais são as metodologias que eu vou utilizar para organizar a demanda espontânea? Vou realizar um estudo da demanda, vou fazer uma reunião quinzenal para ler o caderno de atenção base de acolhimento, volume 1 e volume 2. Vou fazer uma reunião com a comunidade, Conselho Municipal de Saúde para discutir. Vou implantar a agenda. Bom, quais os recursos que eu vou precisar? Ah, preciso de ficha, preciso de uma sala, preciso de data show, preciso de ter uma agenda informatizada ou não. Qual é o resultado que eu espero? Então, é o que vocês esperam com aquela ação? Bom, no estudo da demanda, eu espero mapear o perfil da demanda e saber quais são as principais patologias que estão demandando o atendimento imediato. Bom, quem é o responsável? Gente, responsável não é a equipe, o gestor, a enfermeira. São líderes, escolham até três pessoas por estratégia e coloquem o nome da pessoa. A estratégia de realização da demanda, a estudo da demanda, vai ser a Maria, que é técnica, e vai ser a Flávia, que é enfermeira. Quando que a gente vai começar? Também não é assim, daqui um mês, dois meses. Não, é data de começo, data de fim. Vou realizar dia 29, vamos botar dia 29 de novembro, não. Vou começar a implantação do acolhimento dia 1º de agosto até dia 15 de agosto. Vou fazer a estudo da demanda. Quais os mecanismos que eu vou avaliar para ver se está acontecendo? Ah, é o documento do perfil, a ata, a lista, a caixa de sugestão. Então, como é que vocês vão estar avaliando que aquilo aí está sendo implementado? Bom, finalizou isso, eu posso pensar assim. Bom, agora, para fazer tudo isso que eu propus nessas três reuniões, eu preciso de apoio de alguém. Por quê? Eu vou precisar de educação permanente, eu vou precisar de apoio, né? Porque as coisas, às vezes, podem ficar complicadas e a gente acaba não sabendo para onde vai. Então, quais são as ferramentas que estão disponíveis para vocês para apoio à educação permanente? Uma é a própria GEAB e os apoiadores do COSEM. Então, precisa de apoio para gestão municipal, procure as GERSAS primeiro e depois também podem estar procurando os coordenadores da atenção básica. Cada macro conhece a sua coordenadora. Então, para gestão, a gente pode estar utilizando isso. Bom, a outra apoia, Telesaúde. Bom, a Gisele falou um monte de coisa hoje, gostei de várias ideias, só que não sei nem para onde começo. Liga lá para a Maria, Maria, precisa agendar a consultoria, não precisa ser só com a Gisele. Agenda com a Eliana, com a Cláudia, com as meninas, com a Manu, todas elas têm a mesma metodologia que a gente explicou aqui. Elas vão, a gente vai estar ajudando a vocês. Manda material para organizar as reuniões, como fazer o passo a passo da priorização, ajuda a discutir melhor estratégia para a matriz de intervenção. Então, está com dificuldade de elaborar a matriz de intervenção, não sabe nem para onde começar, a web ainda não foi suficiente, entra lá, posta dúvida no sistema, assisti a web, estou com dúvida em relação a como fazer a oficina de priorização de problema. A gente vai estar orientando lá sem problema nenhum. Então, a teleconsultoria tem tanto síncrona como assíncrona. Então, é um serviço que está disponível em vocês, tanto para a área clínica, como para a área de organização do processo de trabalho. A comunidade de práticas é um outro portal que tem vários materiais bem interessantes. Temos o diálogo online, que é uma outra ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Saúde que pode ser consultada. Nós terminamos a web conferência de hoje. Então, assim, é muita coisa. Eu tentei enxugar ao máximo, mas eu acho que o início do caminho está mais ou menos traçado. Agora, é colocar a mão na massa, buscar os apoios que vocês têm, estamos aqui disponíveis. Então, está com a dúvida no preenchimento do AMAC, na elaboração da matriz, procura o núcleo, a gente tem as consultorias de processo de trabalho, entra no portal, posta dúvida que a gente vai estar orientando. Agora eu vou, então, botar os meus contatos, vou abrir para as dúvidas. Obrigada, pessoal. Pessoal, então, começando a responder as perguntas. A primeira que eu tenho aqui é de Luiz Alves. Se utilizarmos o AMAC, não precisamos usar o AMT? Então, utilizando o AMAC 2012, 2013, não preciso usar o AMT. É recomendado, para quem ainda não fez o processo de autoavaliação, que use o instrumento AMAC 2013, já. Porque tem as atualizações referentes às últimas legislações que saíram depois da publicação de 2012. Quem já fez? Aí tem uma segunda pergunta que eu já vou emendar, Camila. Quem já fez a autoavaliação no instrumento 2012, a recomendação é, olhem o instrumento 2013 e só complementem os indicadores diferentes. Pronto, está feito o processo de autoavaliação. Massas Costa quer saber se podemos fazer autoavaliação junto com saúde bucal. O processo de autoavaliação pode ser feito em conjunto, só que com enfoque diferente. Então, hoje vamos fazer, vai fazer a reunião de autoavaliação, pode fazer a autoavaliação da saúde da família e já faz da saúde bucal. Se vocês têm reunião de quatro horas, já faz da saúde da família e faz na sequência de saúde bucal. Pode ser feito da gestão junto com saúde bucal? Pode também, só que tem que ter os enfoques separados, porque são matrizes de intervenções diferentes. Vou aproveitar e já responder a de Presidente Castelo Branco, que pergunta sobre a questão de seu uso, a matriz de intervenção, o checklist. Pode ser utilizado o checklist, Presidente Castelo Branco. A matriz de intervenção é um modelo sugerido, mas quem usa checklist, quem usa uma tabela de Excel, que vocês coloquem a ação, a estratégia, o prazo, e quem vai executar e como vocês vão estar medindo, o nome do instrumento é o mesmo. Lá a gente pergunta quanto estará disponível no site do Ministério da Saúde e a planilha para a digitação do AMAC. Então, a planilha de digitação do AMAC ainda não está disponível. A informação que eu tenho é que o Ministério ainda não definiu se vai ser digitado anterior à visita da autoavaliação externa, desculpa, se o instrumento vai ser digitalizado no sistema ou se ele vai ser recolhido, verificado na avaliação externa. Não está definido ainda, a hora que sair, as Gersos e as GA vão estar encaminhando a comunicação. O pessoal do Juro Sanga quer saber se eles fazem o da gestão junto com o coordenador que representa a gestão. Em relação à gestão, vocês podem pegar, reunir o grupo da gestão, aí como é difícil conciliar a agenda de todo mundo, então já fecha o horário da gestão, tenha um representante da gestão municipal, um representante da coordenação, um representante da unidade de saúde, já pega e já faz a autoavaliação do bloco de gestão. Porque é importante que tenha também a percepção dos profissionais da ponta, porque se vocês precisarem fazer um investimento, a utilização do recurso e planejar dentro da matriz da gestão uma intervenção junto à equipe, é importante que a matriz da gestão, a reunião da gestão, seja feita posteriori à reunião da equipe. Porque aí as equipes vão pegar aqueles indicadores que eles não conseguem implementar porque não tem governabilidade, e aí vocês entregam para o grupo da gestão e aí vocês já montem a priorização da matriz de vocês em cima daqueles itens que vocês podem ou não estar implementando a médio, curto, médio e longo prazo. É, três barras. Pergunta onde está o link que contém as apostilas de avaliação. O link está tudo, se você entrar lá no DAB, PMAC, está tudo lá. Na nossa web está disponível e a gente vai deixar disponível o instrumento também no portal. Doutor Pedrinho quer saber como podemos contabilizar as que fazem pré-natal particular. Tá. Em relação aos indicadores específicos, primeiro eu vou dar uma orientação geral, tá, para o município, mas eu vou pedir que vocês postem essa dúvida lá no portal, para que um dos consultores possa instrumentalizar estratégias para vocês captarem isso. Em relação às gestantes não SUS, o Ministério, ele coloca que é importante que a equipe, ela acompanhe as gestantes que são SUS e não são SUS. Então, essas gestantes que não são SUS e optam pelo pré-natal particular, vocês podem investir em visitação domiciliar, né, o acompanhamento pela enfermeira, pelo agente comunitário, sensibilizando elas que o pré-natal no SUS é tão bom quanto o do privado, que elas vão ter esse apoio, elas podem continuar no privado, mas elas podem ter esse apoio a mais, participando do grupo. Então, é estabelecer um vinco e cativando elas. Vão ter aquelas que não querem, né, e aí vocês têm a margem de 80% de cobertura, que é o que está pré-econizado lá, e aí vocês vão ficar dentro desse limite. Tem vários municípios perguntando quando vai ser a avaliação externa. A avaliação externa é final do ano, ainda não tem data, tá? Bem provável depois de outubro. O Caibum quer saber se todos esses padrões estão no manual. Todos os padrões estão no manual, tá? Todos os... Você diz as fichas de qualificação do padrão. As fichas de qualificação do padrão, tá? Pra dizer, pra ver quais são as estratégias que vocês podem fazer pra melhorar a qualidade desse padrão, ela tá no manual instrutivo de 2012. Presidente Getúlio pergunta se vai ser em material como do ano passado, documento síntese. Bem, provável que sim. Pra Ibuquer saber se os padrões estratégicos, como as redes, terão maior peso? Vai sair uma... No manual instrutivo de 2013, vai sair uma orientação em relação a essa classificação dos padrões. Entre padrão obrigatório, estratégico e prioritário. A gente não tem essa informação ainda, como é que vai ser essa diferenciação. São Miguel da Boa Vista pergunta quando estará disponível para responder o AMAC. Quanto que pode responder? A partir de hoje. Marquem, saiam da web conferência já com a data da reunião de equipe. E aí também já termina a web, já manda e-mail pra Maria e já marca uma consultoria pra gente poder estar ajudando. Jean Ville diz que a equipe possui sete micro-áreas e quatro estão descobertas, sem a ATS. Como ficará a questão do indicador, proporções de gestantes acompanhadas por visitas domiciliares? Essas micro-áreas serão desconsideradas no PMAC ou não? Não, não vai ser desconsideradas. A área de abrangência é a área de abrangência e a equipe vai ter que pensar a estratégia de governabilidade da equipe pra tentar chegar o mais próximo da cobertura possível e ver algumas estratégias junto à gestão pra ver essas áreas de descoberta. Claro que tudo isso vai ser avaliado, a avaliação é dentro do extrato comparativo dos municípios, mas tem que se pensar estratégias pra tentar chegar o máximo de cobertura possível. A minha sugestão é que você recorte a mesma pergunta, coloque lá no portal pra que a gente possa pensar junto com vocês estratégias pra qualificar essa ação. São João Batista pergunta se o PMAC deve ser digitado novamente, como no ano passado. A gente não tem essa informação ainda. Eu conversei ontem com o pessoal da Geabes, ainda não foi decidido se vai ser digitalizado ou não. Uruçanga, quem já fez o ciclo do PMAC no ano passado, vai voltar ao 20%? Só se você teve regular. Então, você fez o ciclo do ano passado, recontratualizou, o ano passado teve a avaliação ótima, está com 100%. E aí tem aquela graduação. E você vai recebendo essa gratificação, essa pontuação percentual a mais, até a próxima avaliação externa. Se na avaliação externa você era ótima e você caiu pra regular, você volta pra 20% ou perde o recurso. O Friburgo quer saber qual o prazo final pra realizar a AMAC. Não tem prazo final. A AMAC deve ser feita o mais breve possível pra vocês terem tempo de autoavaliar, pensar as estratégias e implementar. Então, pensem que a avaliação externa pode acontecer a partir de outubro, então nós já estamos em agosto, entrando final de julho. A minha sugestão é, façam até o final do mês de julho, ali até meados de agosto, a autoavaliação e já comecem a implementar as matrizes. Irani, na avaliação externa, quanto ao atendimento do paciente, o mesmo será entrevistado na unidade ou no domicílio? Então, essas definições do instrumento da avaliação externa ainda não está fechado, tá? A última orientação que a gente tem é que vai seguir os mesmos critérios do ano passado. Eu não tenho essa informação ainda. Doutor Pedrinho, gostaria de saber se os indicadores de desempenho serão avaliados dentro dos programas como o Rede Cegonha? Não. As redes vão ser consideradas como os indicadores estratégicos. Elas não vão perder pontos. Os estratégios, pela última informação, vão agregar pontos, não vão retirar. Os indicadores de desempenho, eles são avaliados na base, fora da rede. É o que a gente, estando ou não estando em cadastrar de uma rede, o que a gente tem que fazer? A Braço do Norte quer saber qual o instrumento para avaliar o cadastramento e acompanhamento das gestantes. Só CIAB ou CIS-Prenatal também? Bem, o agestante está sendo acompanhado pelo CIS-Prenatal, tá? Então, CIAB-Prenatal, as fichas de cadastramento das agências comunitárias e o município pode estar criando também um instrumento de acompanhamento. O pessoal de Braço do Norte, que está entrando a primeira vez, né, de repente era interessante de agendar uma teleconsultoria para a gente poder estar dando um direcionamento melhor para essas atividades de vocês, tá? A última pergunta que eu tenho aqui é de Wittmar Sum. As matrizes de intervenção têm que ser digitadas, qual será o prazo? Então, em relação à digitação no sistema, como eu repeti, como eu já falei, não tem ainda prazo para estar postando no sistema. Recomendo, né, que vocês tenham uma pastinha organizada, né, num documento de Word, em forma de checklist, em forma de matriz de intervenção, né, ou em forma da planilha de Excel, eu posso, a gente pode até, a gente tem nas consultorias uma matriz de Excel, que a gente sintetizou os indicadores, né, num documento único, eu posso estar disponibilizando isso também no portal junto para facilitar essa construção da matriz de intervenção, tá? O questionário Camboriú pergunta se tem questionário online. É, a parte dos questionários online, que é pós-avaliação externa, toda essa parte da avaliação externa ainda não está divulgada no portal, tá? Então, assim, as questões relacionadas aos indicadores de desempenho, tá? De repente, a gente, bem provável, terá uma web conferência só para discutir indicador de desempenho, uma web só para discutir a avaliação externa. Então, eu acabei me restringindo hoje a responder as dúvidas em relação a matriz de intervenção e autoavaliação, tá? Então, todas essas outras dúvidas que foram postadas aqui no chat em relação à avaliação externa e aos indicadores de desempenho, eu peço que vocês recortem a dúvida, aproveito que já estão dentro do portal, entra lá no link Teleconsultoria e já posta lá, não deixa para outro dia, porque aí a gente já distribui para os consultores e a gente vai atrás das respostas para vocês. Então, a gente termina a nossa web conferência hoje, tá? Espero as perguntas que não tinham o enfoque da autoavaliação pelo portal, para a gente poder estar, então, dando atenção às perguntas que não foram respondidas hoje. Então, estamos aí à disposição de vocês. Os municípios que quiserem ajuda para esse processo também estamos à disposição. Agradeço a participação de todo mundo. E agora é mão na basta. Tchau, tchau.